Agora uma história que chega de Sepitiba, na Zona Oeste. A personagem desse caso é Marta, esta jovem de 29 anos. Ela decidiu terminar o relacionamento. No entanto, aquele homem não ficou nem um pouco satisfeito. O ex de Marta começou a pensar, dia após dia, o que deveria fazer diante da recusa dessa mulher em continuar o namoro? Ele então ficou alimentando aquele ódio. Até que, veja na reportagem de Monique Bittencourt o que aconteceu. Em frente à casa da vítima, familiares inconsoláveis diante de um crime tão brutal. Ele teve essa crueldade de vir aqui, entrar, matar ela, esfaquear ela. Então esse crime foi preditado já. Ele já vinha preditando o crime. Voltou para ela para fazer essa crueldade com ela. Eu só imagino isso. Minha filha é tão linda, tão nova. Marta Oliveira, de 29 anos, foi morta a golpes de faca na estrada do Piaí, em Sepitiba, na Zona Oeste do Rio. O principal suspeito é o ex-namorado, com quem a vítima tinha um filho de apenas oito meses. A família não tem dúvidas de que o crime foi premeditado. Segundo testemunhas, o ex-namorado de Marta chegou aqui por volta das cinco e meia da tarde, acompanhado de um comparsa. Marta estava com a filha de apenas dois anos, fruto de um outro relacionamento. E tudo indica que ela foi esfaqueada na frente da menina. Depois disso, o criminoso pediu para que o amigo levasse a criança até a casa do pai. E fugiu em seguida. Neste áudio enviado para o pai da menina, o ex-namorado diz que o problema com a Marta acabou. Não tem problema nenhum com a Marta. Acabou o meu, acabou o seu, acabou o problema com a Marta. Posso ficar aqui porque eu sou procurado só por isso. Como é que vai ter gás de boa, que eu não vou ter aqui confiança. Para entregar. Para que ele é preciso, que não está devendo não, mano. Ele vai ter uma tia com o pai, para que ela está afim. No dia do crime, o bebê do casal estava com uma das avós. Marta já tinha cinco medidas protetivas contra o ex. Não dá para acreditar, entendeu? Que essas coisas, elas continuam acontecendo e não recebem a devida importância. Que o nosso corpo, que a gente mulher, parece que nós somos objetos nas mãos desses homens. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da capital. A perícia já foi realizada no local e os investigadores estão em busca do suspeito. Que faça justiça, entendeu? Que não deixe impune isso não, que ele fez não, entendeu? Minha filha é tão nova, tinha dois filhos, entendeu? Não sei o que fala mais não. Não sei o que fala mais não.